Agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Você tem vontade de fazer uma faculdade voltada para o agronegócio com quem é especialista no assunto? Pois agora você tem essa oportunidade através do Senar Goiás. É que a faculdade CNA terá dois polos aqui no estado. A Mara Lima, gerente de educação formal do Senar Goiás, veio nos contar esses detalhes que, claro, né Mara, nos enchem de alegria. Onde é que são esses polos e quais os cursos serão oferecidos? Seja bem-vinda. Obrigada, Juliana. Agradeço a você e a todos que estão nos assistindo. Bom, é importante a gente dizer que a faculdade CNA é uma conjunção de três importantes instituições. Que é a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Instituto CNA. Então, e agora aqui em Goiás nós temos os polos, né? São dois polos, tá? São localizados em Alexânia e outro aqui em Goiânia. Esses cursos são cursos 100% à distância, com realização da avaliação de forma presencial. E são quatro cursos muito interessantes, Juliana, com eixos voltados para o agronegócio, né? Nós temos o gestão em agronegócio, gestão em recursos humanos, gestão ambiental e processos gerenciais. Então, são quatro cursos aí muito interessantes. A parte que muito interessa as pessoas também é o valor do investimento. São cursos com diploma de nível superior que permitem mestrado para estar com curso também? Claro, claro. Todas essas condições realmente de um curso superior, a faculdade CNA, ela propicia, né? E o valor foi muito interessante você perguntar, porque são 179 reais mensais. Só isso? Então, o valor é considerável interessante. Muito? Para as pessoas participarem. Qual que é o período de inscrição e onde é que as pessoas podem fazer essa inscrição? Eu tenho certeza que está cheio de gente agora em casa vendo a gente e já querendo tomar providências para conversar, porque o conhecimento é sempre vendido. Claro, Juliana, ainda mais esse assunto, né? Que é o agronegócio, né? Que a gente sabe que é tão importante economicamente para o nosso país e que propicia muita condição de trabalho para todos. Bom, as inscrições já estão abertas, né? Começaram dia 26 de outubro, vão até dia 24 de fevereiro, com as aulas com início previsto para março, início de março. A pessoa pode ingressar de três formas, tá? Pode ingressar por um vestibular agendado, pelo site, pelas notas do Enem e também pode ingressar como portador de diploma. Então, se você já fez uma graduação, você também pode entrar com o seu diploma e participar, então, sendo um aluno ali da faculdade CNA. Ah, tá? E é só entrar no site da faculdade, né? Faculdade CNA Brasil ponto org ponto BR. Tá certo. Mara, muito obrigada pelas informações, notícia boa, valor acessível para um mercado de trabalho que será sempre promissor. Isso aí a gente não tem dúvidas em relação ao agro. Obrigada, viu? Eu que agradeço e não percam, né? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir...